Brasília já está preparada para a penúltima etapa da Copa Caixa Stock Car. Na primeira fileira do grid, Thiago Camilo e Atila Abreu. O piloto Rubens Barrichello vai largar da oitava posição. E os pilotos estreantes Rafa Matos e Tony Canaan largam do 27º e do 30º lugar respectivamente. Ou seja, a emoção está garantida, vamos ver só no que vai dar. O vencedor de Brasília, o número 65, Maxi, Maxi Wilson! Final da penúltima etapa da Copa Caixa Stock Car aqui em Brasília, que terminou com Maxi Wilson no lugar mais alto do pódio. Que nessa hora é muito importante que você está aí na briga pelo título definitivamente, né Max? Graças a Deus, mais uma vez na briga pelo título, faltou uma etapa só. Agora é trabalhar bastante para tentar, se possível, ganhar a etapa de São Paulo, que vai ser muito importante para a decisão do campeonato. Fico muito feliz aqui com o Brasília, agora é comemorar um pouco hoje e a partir de amanhã já focar em Interlagos. Em Interlagos a gente tem um milhãozinho ali em jogo. Quero saber o que é mais importante, o milhão ou o título? Não, sem dúvidas, o título é muito mais importante. O milhão, apesar, por incrível que pareça, é quase que uma coisa secundária na nossa cabeça. A gente quer brigar pelo título, que isso é uma coisa que para nós é muito mais importante. E é nesse cenário incrível que a gente se despede de Brasília, já se preparando para a nossa última etapa no dia 9 de dezembro em São Paulo. A disputa promete ser para lá de acirrada, já que na nossa última corrida a pontuação é dobrada. Você confere agora quem são os pilotos que podem ser o campeão 2012 da Stock Car. Sem esquecer que a nossa última etapa é também a corrida do milhão Goodyear. Ou seja, quem vencer, embolsa uma bela grana. Olha só quem são os pilotos que vieram para deixar essa disputa ainda mais emocionante. E além dessas três feras, o piloto Hélio Castro Neves, três vezes vencedor das 500 milhas de Indianápolis, também está confirmado para a nossa corrida do milhão. Prepara sua torcida, porque a etapa mais esperada do ano está chegando. A gente se encontra em São Paulo no dia 9 de dezembro, no Autódromo de Interlagos. Até mais!